Bom dia, meus seguidores, bom dia, meus amigos, bom dia, meus amores e amorecos e amorecas. Bom dia! Hoje é o dia que o senhor fez, alegremos-nos e regozijemos nele. Então, hoje eu tenho pra vocês esse cataceto. Ele é tão cheiroso, mas é tão cheiroso. Agora eu tô em dúvida se ele é Globo Fórum, não sei, é o que souber aí. Não, menina ele pra mim. Eu ganhei muitos catacetos, comprei muitos catacetos, mas eu misturei todos e eu não sei mais nem a identificação. Não sei se é o seu rouqueiro ou o Globo Fórum, eu sei que ele é um cataceto muito cheiroso e muito bonito. Olha o tamanho da haste dele, pra vocês verem, olha o tamanho da haste, ó. Ele tá aqui num pé de manga também, do tamanho da haste. Tem um perfume cheirosinho, olha o bubo dele, o tamanho do bubo. Ó, bubo. Aqui tem outros catacetos, mas esse aqui é o que tá florado no momento, florido. Esse aqui é o rouqueiro ou é o Globo Fórum, um dos dois. Eu sei que são parecidos, só distingo entre eles aqui o lurindo. Esse aqui, acho que é Globo Fórum ou rouqueiro. Quem souber aí, pode me falar, pode escrever, comentar, não importa não. Eu não sou uma pessoa fechada a opiniões, não. Então, é cheiroso, é um perfume inigualável e é fácil de cultivar. Basta você amarrar ele num tronco, num pedaço de madeira, qualquer madeira, não precisa ser madeira especial, não. Cataceto não tem essas coisas, não. Cataceto em qualquer lugar ele floresce. Ele enraiza e floresce. Então, eu sou Cleusa e amo a natureza. Eu vou fazendo pra vocês vários vídeos dos meus catacetos. Eles vão florindo e eu vou fazendo pra vocês apreciarem, viu? Então, curta meu canal, compartilhe. Dê um likezinho aí, gente. Tá bom? Deus abençoe e guarde todos dessa pandemia. Que não tem mais quem suporte em viver trancado. Ainda bem que eu tenho minhas plantinhas pra me distrair. Agora, fiquem aí, ó, apreciando. Olha o labelo dele como é. Observe o labelo pra vocês comentarem, ó. Tá vendo? O labelo dele é diferente. Ó. Tá vendo? Dentro dele como é, ó. Ó. Ele é um cataceto diferente dos lourindo. É bem cheiroso, um cheirinho cítrico, cheiro de limão. Muito bonito. Eu amo meus catacetos. Então, fique aí curtindo minhas plantas. Dê um likezinho. Me ajudem a crescer esse canal, gente. Vamos. Dando like, comentando. Podem dar sugestões pra melhorar. Caso não esteja como vocês gostam. Olha aqui, ó. Fica aí apreciando. Então, bom dia, gente. Deus nos abençoe. Podem apreciar os demais. Ó. Ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.